Oi pessoal, hoje eu me chamo Anaís, e você? Senaína! Hoje a gente está gravando um vídeo para mostrar para vocês como fazer a massinha. A gente tem a cor azul, vermelho, verde, cor de chiquete, vermelho, rosa, amarelo, banco e laranja. E a caixa que você comprou se chama? De gul, de gul, massinha, cuti, cuti, é fofinha, massa para fazer modelagem. Contei 12 cores pessoal, e custou 6 reais, era a minha loja, a minha loja que eu fui. Tem uma figura aqui que está mostrando de ti, que se vocês quiserem comprar, está aí na descrição, que custa deve ser 6 reais, eu vou comprar a loja, uma loja de casa não quer, pode misturar aqui, sim, pode misturar as cores, amarelo, com laranja e gulação, vai ter que vermelho, vai ter que vermelho, vai ter que vermelho. Vamos fazer o nosso vídeo então. Ah, mais uma coisa pessoal, deixe seu like, se inscreva no canal aí embaixo, e ativa o sininho, e você fica com toda a notificação do nosso vídeo. Então bora, eu vou querer fazer uma pizza, não, eu vou fazer um hambúrguer, vou fazer um hambúrguer, vou fazer um hambúrguer, vou fazer um hambúrguer, um cachorro quente, só vou pegar um pouquinho. Ih, eu fiz tudo, pode um hambúrguer, tá bom, vou pegar um hambúrguer, o hambúrin e o hambúrguer, um hambúrguer, um hambúrguer ou spininho, eu vou fazer uma pizza de azul, quem viu essa pizza de azul, ninguém vai fazer uma pizza de azul, pode continuar que eu vou aqui agora eu vou fazer um pequenininho de amarelo rosa é um bug gigante mas se não, eu vou fazer um bug gigante eu não vou pegar de cor eu tô fazendo a batata fita, eu volto de batata fita fazendo uma piranha de batata fita bem ninguém não viu, você já sabe rolinha eu vou pegar uma coisa pra colar pra ficar amassado eu tô fazendo quando a minha mão tá pegando tô trocando o queijo a batata fita eu faço pra você você já sabe eu tenho cana, batata fita olha eu tô trocando a batata fita eu já tô olhando é deixa eu acabar tudo isso aqui tudo não, tá? porque isso é pouquinho porque é muito doco pra eu também a minha mão tá pegando, tá? parceiro agora vou vou fumar 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 se a vermelha e que mundo mas você acertou já voltei é muito linda Eu estava com o Paulo, só que eu estava pegando alguma coisa para afundar. O Paulo é o seu para mim? Sim. Ah, me peguei com o Paulo. Fala isso de fazer esse rastro. Vai. Esse palito para pegar, vou fazer isso com a senhora. Esse palito é. Esse palito. Mas você é morto assim. Vou fazer uma pizza. Uma pizza de moçaé. Quem gosta de pizza de moçaé, eu vou ter mal. Eu. É muito bom, pessoal. E a minha mãe, a minha mãe não gravou um vídeo. A gente fez uma pizza de moçaé. De verdade. E ela é muito boa. A gente foi com chiquete. A gente colocou o nome de moçaé. Moça. Re. Meu nome foi moçaé de pêna. Cadê? Foi muito bom. Você tem que ver esse vídeo, pessoal. Mas se vocês acharem o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Aí vocês vão conseguir. Você vai ficar impressionado com o vídeo. Vai se ver. Utilizando chiquete. Ficou bem molinho. Com massinha. A nossa mãe comeu. Nosso pai também comeu. Todo mundo. Minha família ficou com o meu pai experimentado. A minha tia. E ela é muito boa. Todo mundo gostou. Todo mundo achou muito, 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 muito bom. Então, esse vídeo que a gente tava gostando, você tem que deixar bastante, bastante, e bastante, e bastante, e bastante like, pessoal. A gente vai ficar com uma meta de um like. Amigo. Olha, a gente vai ficar com o próximo vídeo de fazer. Vamos ver com as coisas. A gente vai ficar com o próximo vídeo. Pau de churrasco. Não precisa nada. Só pau de churrasco. Pode fazer. Esse palito de churrasco. Ou pode pegar. O urlo. Sim. Mas vamos lá, pessoal, para ler. Urlo, não vai utilizar para quebrar, né? Para pegar a fonte. Não, isso tá pegando. Pessoal, eu vou tirar o vídeo, tá bom? Eu vou desigavar, tá bom, gente? Não, 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 não. Tô mentindo. Olha a cara dela pensando no vídeo. Olha. Eu deixou um vídeo. Eu deixou um vídeo, é. Hoje podemos ser nato. Vamos ser felizes. Vamos ser felizes. Feliz en los quartos. No 있어요out. E tem a roupa da Paneta das Gemas de Janeiro e da Naí. Minha Paneta é de gêmeas, porque nós somos gêmeas. Ela falou errado, porque ela sempre olhou o filme dos Paneta das Gemas. Meninas Poderosas que se chamam Anaí e Janaína. Como é o nome dela? A gente vai pensar no próximo vídeo como vai ser, entende? Vamos pensar agora. Menina porra. Meninas Sampas bonitas com vídeo de gravar um negócio. É. Vai dar like aqui. Bati o sininho. Se a gente conseguir ter uma mercazinha, na hora que vocês quiserem marcar, colocar like, não conseguem uma roupa delas. É só mandar um endereço aí no... Vocês falam, né? Aí vocês mandam o endereço. A nossa vira como? A nossa vira... O nome? Como assim? O... A noite é só ficar levando hoje... A noite... Quem é mais vermelho? Vermelho? Não. Eu tô jogando tudo. O que? É... Batata fita. Com o outro ouro. Batata fita com o outro ouro. Vai usar aqui, ó. O amarelo. Eu não sei, não. Eu tô jogando tudo. 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 Eu tô jogando... Eu tô jogando... O tomate é de tamanho. De tamanho. Mas a minha pessoa utiliza muita. Você precisa quanto? Eu preciso também um bastante. Agora eu não tenho... Não sei se eu... É igual o e-mail. Você vira aqui... Olha o seu duro. Eu usei. Não. Aqui. Olha aqui. Molinha. Molinha, Molinha. porque é pequeno você tem amarelo? não eu tenho amarelo? sim porque hoje é amarelo, viu? vai fazer uma amarelo assim mesmo vai fazer eu então já um palito de churrasco a gente já falou vou fazer uma pizza e eu to fazendo um cachorro quente a pizza tem salada eu não vou usar muito salada porque eu vou fazer a salada eu sou doida não a pizza não tem salada eu to gelou sim salada tem pizza vou errar sim tá? eu não pode gastar muito minhão porque a buque também tem salada é minhão não é nossa culpa eu ainda to acabando na noite mas agora são que horas? eu não tinha pensado não, 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 não vinte e uma e e quanto mesmo? vinte e uma e nove eu não tô fazendo a noite porque a tarde não dá tempo mas tem que estar aí quando abre de dia a gente sai para a parte da bola mostrando a parte da bola se você gostar bem deixa seu like o que? o que é isso? só vai deixar com calma e pizza vou fazer uma pizza fértil vou fazer uma pizza fértil a pizza não tem rosa eu tô usando chiquete é? é irmão? agora vou usar anja tô doida a pizza não tem nenhuma cor é? é hum hum eu tô doida tá então vamos ver nós estamos já chorando nosso pai é nós estamos no celular nós estávamos sem bateria e a gente precisava ligar o celular para pegar o nosso beijo caso que já passou uma hora e eu não sei o que eu tinha perdido meu pai então ainda bem que meu pai deixou né mas se ele não deixasse eu vi o genotinho enferrado mas não vamos voar você vai usar? você vai usar? você vai? não vai usar não você vai usar um pouquinho porque? mas é mostarda eu tô fazendo eu tô doida hoje a pizza tem anja? não eu preciso fazer uma pizza fértil é 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 Leandro, eu não tô gostando de você mais Ele quer me ficar com você mais Tá? Espera um pouquinho, espera um pouquinho, espera um pouquinho Espera né, Gianna, eu falei pra eu esperar né Espera né, Gianna Olha, o motivo que eu não quero brincar com você Você não espera Eu tô morrendo É, mas a gente espera um pouquinho, sua irmã Eu te espero no banheiro Você não espera não Eu mudo tudo Tô carrega Você misturou, misturou Não, não misturou Quando eu vou chapar e mistur E mistura e fala pra mim, porque eu já vou ver Pra misturar e aguentar A gente vai enrolar tudo Porque Vai depois a gente fazer tudo redondinho Assim E empurrar até ficar redondo Eu vou mexer tudo Eu vou mexer tudo do molinho Mas tem que ser assim Mas tem que ficar bem assim Bem assim Bem, bem, bem Bem, bem Bem redondinho Porque 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 Já tá acabando o vídeo Já acabou Já acabou Tchau, tchau Acabou não pessoal Eu vou mexer Eu vou mexer Eu vou mexer Pra brincar Ok ai ai log O que That orange Já tô Alaska Ela quer Mesmo você desirava o direito E vou colocar o Koly Ha 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 Vem cá Algum Queeda É Dar mais Agora Um Eu Pego você Será Vou colocar o teu р agora a gente vai enrolar tudo eu vou enrolar minhas cores e você enrola as tuas outro jeito vamos guardar? não você cola? não gente eu tô falando assim não a gente vai pegar o nosso e vamos amassar até ficar de onde aí depois a gente vai colar de volta e vamos vamos guardar aí depois a gente vai brincar mais de mim e mamãe mas por que? você pensa que depois vamos rolar? aí depois pode ficar de onde eu meio tá bom, vamos guardar você vai guardar comigo também? você vai guardar comigo também? aqui tem minha caixinha aqui tem minha caixinha aqui a minha caixinha amarradinha pra você não pegar ali também a gente pega tem um guarda direito agora vai se bem um quatro não pegar o meu pé pode sair do chão ai vem pra dar não pegar eu